Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre papinha, eu estou recebendo muito comentário, muita dúvida com relação à alimentação dos filhotes, dos filhotes, gente, que eu falo, é filhotes que estão sendo tratados na papa, tá? Muita gente pergunta, ah, o que eu dou, o que eu não dou, o que tem que dar, e eu falo da papinha e muita gente não sabe o que é a papinha. Tem gente que acha que é uma farinhada à base de ovo misturado com água morna e querem dar isso para o filhotinho, ou querem dar a fubá. Então eu decidi fazer um vídeo, tá, com a papinha aqui, Reino das Aves, com o oferecimento da Reino das Aves, para falar sobre a papinha própria para filhotes. Aqui eles estão com foto de calopsitas, mas pode ser qualquer filhote da Piscitacídeos, tá, Piscitacídeos é a que tem um biquinho torto. Então serve para periquita australiano, serve para agaporne, serve para calopsita, serve para toda ave que tenha o bico torto. Eles oferecem a papinha deles num pacote de 4 quilos, no baldinho, o potinho tem 400 gramas, ou refil, também 400 gramas. Eu queria falar que a Reino das Aves também, ele está com uma nova fórmula. Eles mudaram a fórmula da papinha, para melhoramento, é claro, né, ninguém muda alguma coisa para piorar. Para poder nutrir, melhorar a sua ave, todos os ingredientes necessários para a sua ave crescer forte, saudável, com as penas bonitas. Gordona, gordona, sim, gordona que eu falo em questão de saúde, aquela ave que você fala, nossa, que ave linda. Então eles tiveram todo um preparo, toda uma pesquisa, né, para fazerem essa nova fórmula. Então se vocês querem aí uma papinha, tá aqui, a papinha Reino das Aves, própria para filhotes. Onde encontrar essa papinha, gente? A papinha você pode achar pelo site deles, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lojas de agropecuária, pet shopping, todas essas lojas que vendem coisas para aves, você vai encontrar a papinha Reino das Aves lá. Então eu vou abrir um pacotão de 4 quilos e nós vamos alimentar os filhotinhos, tanto daqui quanto daqui, com essa papinha Reino das Aves. Aí eu vou mostrar para vocês como que prepara, tá? E vocês vão ver como que ela vem. Tanto essa, quanto essa e quanto essa, é a mesma fórmula, tá bom? O que muda aqui no caso é a praticidade, o valor e a quantidade. Então eu vou abrir o nosso pacote e a gente já volta a filmar. Bom, voltando aqui, eu vou abrir. Talvez fique um pouco difícil porque eu só estou com uma mão. Ai! Olha só. Vocês podem ver, não sei se alguém conhece leite ninho, mas é um pó. Tá vendo? Inclusive muito cheiroso. Quando vocês comprarem, aí vocês vão ver que é uma papinha muito cheirosa. Ela é amarelinha, tá bom? E agora nós vamos pegar essa papinha. Para poder estar fazendo a mistura. Eu vou pegar a papinha aqui e vou colocar num copo. Eu não tenho micro-ondas aqui na minha casa, gente. Então, a bagunça que eu estou fazendo. Vai filmar e vai querer fazer as coisas, faz bagunça. Aqui na minha casa eu não tenho micro-ondas. Então eu vou usar o fogão. Eu peguei aqui um copo com água do filtro. Vou despejar aqui no meu recipiente. E vou esquentar essa papinha. Ou essa papinha não, essa água. Como que eu sei que a água vai estar boa? Eu vou colocando a mão aqui. Minha mão está limpa, tá? Estou só com a papinha mesmo, que eu acabei de tirar ali de cima. Mas eu vou colocando a mão aqui e vou sentindo que a água vai estar morna. Se você tem o micro-ondas aí na sua casa, você vai colocar mais ou menos uns três dedos assim de água. Depende da quantidade também que você for fazer de papinha, né? Mas é mais ou menos uns três dedos de água e vai deixar dez segundos no micro-ondas. Aqui, como eu só tenho o fogão, eu coloco a mão e vejo a temperatura. Qual seria essa temperatura? É o suficiente para você continuar com os dedos lá dentro. Sentindo que a água está quente, tá? No caso, morninha. E você consegue ficar com os dedos lá dentro. Não vai queimar seu dedo, não vai queimar sua mão. Você vai conseguir suportar e vai sentir que está quentinho. Agora nós vamos dissolvendo aqui a nossa papinha. Papinha Gold para filhotes, super prêmio, reino das aves. Vocês podem ver que é uma papinha que rende bastante. Gente, o porquê tem que ser misturado com água morna? Para a papinha dissolver, tá? Ela consegue diluir ali. Ela vai ficar tipo um caldo. Não pode ser nem tão ralo, mas também não pode ser grosso. E porquê não pode ser uma água quente, tá? Tem que ser uma papa, assim, na temperatura ambiente. Se você der a papinha muito quente para a sua ave, você tem que pensar que o papo dela é uma camadinha de pele muito fininha. Então, se você der a papinha muito quente, você vai acabar machucando a sua ave. E esse papo dela rasga, tá? Eu não vou nem colocar foto aqui, porque é uma coisa feia de se ver. Então, é muito importante você ter essa precaução. Certo? Ó, vocês podem ver aqui a papinha. Ela é fácil de diluir. Eu estou impressionada com o cheiro dela. Estou impressionada mesmo com o cheiro dessa papinha aqui. Ó, então vocês vão ver aqui a textura, tá? Ela não está nem grossona. Nem líquida. Com a mão limpa. Eu vou ver a temperatura, ó. Está morninha, está uma temperatura agradável. E agora eu vou colocar o celular no meu tripé para a gente poder fazer a filmagem de eu alimentando os filhotinhos. Vamos pegar aqui os nossos bebezinhos. Olha aqui, criança. Ai, que gostoso. Olha aqui. Olha aqui. Eu estou acostumada a dar a papinha para eles com a seringuinha, mas quem aí quiser dar com a colher, pode dar com a colherzinha também. São filhotinhos que já estão desmamando. Ai, que gostoso, criança. E aí? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e até a próxima.